Fala pessoal, tudo certo? Nasso André com vocês para mais um vídeo de Dark Souls edição Preparated to Die. Estamos aqui quase no final da DLC e a gente parou no último vídeo aqui, a entrada do Manus. E é o que a gente vai fazer agora, né? Tentar derrotar esse aqui que é um, acho que é o casca grossa aqui da DLC. E vamos lá, vamos que é hora. Vamos tentar achar o sinal lá do cachorrinho que a gente libertou. E vamos lá, vamos lá com a Home Crystal Soul, mas não também. Vamos lá, vamos ver se a gente mata ele de primeira, que eu acho que vai ser difícil. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, já comecei aqui arregaçando. Já ele vem aqui. Ai, 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 de novo. Tá uma e sai de perto. Cruel, cruel, mano Mais uma Ah, está ali o sinal de cachorro está mais para ali Caramba Ai Eu não estou vendo o sinal de cachorro aqui só de longe Acho que está bem bem Também não Sai sempre de longe Olha que perigoso, acho que ele vai começar Olha Bora Ai, não Olha lá de novo Isso é essencial, essa magia aqui Ai 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 Ele morreu Gostei demais a usar Quase que a gente matou ele Vamos lá, vamos voltar para cá, vamos enfrentar ele de novo Bem pessoal, vamos de novo enfrentar humanos Aqui estamos chegando perto já da porta dele, da fogue do nevoeiro Vamos lá de novo Vamos ver se a gente matou ele agora, hein Sem vacilar Vamos lá Bicho feio É a primeira Segunda Ai, sai de perto, sai de perto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para trás ali do sinal do Vai simonar aqui Caramba, errei Vai simonar aqui Ui 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 Vai, sai de perto Beleza Beleza Mais uma Mais uma Ai Sempre de longe, senão um ataque livre Sempre de longe, senão um ataque livre E Ah tocar Vai... Não tem vidra Vai, 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 vai para omek Isso! Só mais um. Não, 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 não. A gente ganhou, a gente perdeu? A gente matou, Manos. E agora? Vamos lá pra ver. Quando chegar lá, na porta, a gente vai ver. Eu mostro pra vocês. Já, já. Seria muito bom se a gente chegasse lá. Aí! Não tem mais a fog. Isso quer dizer que a gente matou. Conseguiu matar. Olha lá. A gente vai morrer se a gente pular? Vamos lá. Não. Não, tá, beleza. Beleza. 63 mil souls. Nada mal. E... Beleza. Maria Tereza. Acender a fogueirinha aqui. do sul. E vamos voltar. E vamos voltar. um arp. Lá pra... Consilio township. Acho que é isso. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos logo aqui. subir o nosso nível. Subir o nosso nível. Colocar logo o 29 de vitalidade. Vamos colocar a vitalidade. E... Colocar o 28. Mais um de endurance aqui. Vamos ver se a gente fica mais leve. A mesma coisa. E a gente vai voltar aqui ó. A gente vai encontrar... essa NPC aqui. Vamos falar com ela. Você. Você. Não é isso? A alma do homem que caiu nesse lugar? Ele era um amigo querido. Eu desejo pagar. um respeito adequado com essa soul. Você seria capaz de partá-la? Então ela disse que era uma... uma amiga. Meio que assim. Uma adoradora do... Artórias. E ela está pedindo. A soul do Artórias para ela né. Veio que ela... reverencia. Ela tentando se a gente... dar a soul do Artórias para ela. Que ela vai dar recompensa para a gente. O que eu faço. sempre. O que eu vou fazer agora de novo. Não dá. E eu vou matar a bichinha. Porque... Eu vou pegar. A rupitinha dela. Né. Vai ficar só. O filé. Em mim. Então. Vamos nessa. Vou me armar aqui. Um garoto. Sinto muito. Ah vamos lá. Segura. Já foi. Ganhamos. 10 mil souls dela. E aqui alguns itens. dois. Ótimas. Espadas. Aí toda a rupitinha dela. Gloves. O hobb dela. Blade hobb. As calças né. Capacete. A máscara dela. A máscara dela. E é isso. Aí. A gente vai matar. Também. aquele. Carinha. Que ficava ali. Que fica ali. Mas. Olha o good. Aquele carinha ali. A gente vai começar matando ele. No próximo. No próximo vídeo. Tá ok. A gente vai também pegar a roupa dele. Que é muito bacana. Mas. Para esse vídeo aqui. É só. A gente sofreu aí. Acho que mesmo. Duas. Três vezes. Para humanos. Mas. Matamos ele. Matamos. E morremos. Mas. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou. Deixa o teu likezinho aí. Por favor. Comente. Compartilhe nas suas redes sociais. E se inscreva no nosso canal. Tá ok. Então. Até o próximo vídeo. De Dark Souls. Ou. Um outro vídeo qualquer. Te vejo por aqui. Falou. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.